Fala, Techers! Hoje eu quero falar com vocês sobre quatro frameworks CSS e front-end. São quatro frameworks que já são utilizados no mercado, tem muito desenvolvedor utilizando, mas eu quero ver com vocês qual seria o mais legal para ganhar um vídeo completo aqui no canal. Então a ideia é a gente conversar, é a gente debater, ver qual deles tem os recursos mais interessantes para depois poder ganhar um TechCast especial só sobre ele. Serão quatro frameworks, o primeiro é o Tailwind.css, depois nós vamos para o Pure.css, ou Pure.css, depois vamos para o Materialize, que é baseado no Material Design do Google, e por último o Bulma. São nomes e são frameworks, são ferramentas muito utilizadas, e com certeza você, Techers, já deve ter ouvido falar deles, ou até mesmo já ter utilizado em algum projeto. Por isso a ideia é que vocês deixem nos comentários aquele que merece um episódio só dele, aquele que merece um episódio, um TechCast, só para falar dele. Então a ideia hoje é um overview, é para a gente ver as principais funcionalidades, ver aonde você pode baixar, aonde você pode encontrar a documentação, e na semana que vem, aquele que receber mais comentários aí embaixo vai ganhar um TechCast especial. E para esse conteúdo, para esse vídeo acontecer, só depende de você. Agora vamos ver se algum desses frameworks merece um vídeo especial, e o melhor, se algum deles bate o Bootstrap. Esse é o site do Tailwind CSS, ele é um framework que facilita o uso do CSS, ele não cria um monte de classes, ele trabalha com CSS praticamente puro, não tão puro assim, mas que facilita muito a personalização do layout do site. Então ele é indicado inclusive para pessoal de design, para a galera que está no básico do HTML e do CSS, porque ele facilita muito o uso das classes e dos componentes que ele tem. Então ele é muito fácil de ser aprendido, a curva de aprendizado dele ou de aprendizagem dele é bem pequena, é bem suave. Eu diria até que ele é mais fácil de aprender do que o Bootstrap, porque ele trabalha com CSS e com algumas classes muito mais simples de serem entendidas. Porque só de você bater o olho, você já entende o código, você já sabe o que aquela classe faz. Então isso faz toda a diferença para quem está iniciando. Mas vale lembrar ainda que ele é poderoso. Apesar de ser simples de ser entendido, ele tem recursos avançados. Então ele também tem componentes, como um bom framework deve ter. Ele tem também algumas coisas já prontas que você pode apenas personalizar, então vai trabalhar com form, ele já tem ali as classes de um formulário prontas. Você só precisa deixar ela com as cores ou com o formato do seu projeto. E todas as alterações são feitas direto nos arquivos CSS. Tem o Indie CSS, é um framework indicado para quem precisa customizar o design e não quer perder muito tempo com isso. Pure CSS ou Pure CSS, ele é o framework mais simples dessa lista. A ideia dele é que você personalize o layout, que você deixe a aparência das suas páginas do jeito que você quiser, sem ficar perdendo muito tempo. Então você vai lá, troca as cores e já pum, está no ar. Você vai lá, coloca um formato de botão, pronto, já é isso que você quer. Então a ideia dele é ser leve, simples e rápido. Você não quer perder tempo mexendo muito no layout. Você quer uma coisa mais ou menos pronta, Então o Pure CSS vai te atender. O legal é que ele tem arquivos super leves, então se você quer usar apenas a função de botão, você tem como fazer isso. E ele também trabalha com grids. Então se você quer fazer o grid ali da sua página, fazer o layout da sua página e seguir um padrão, ele tem essa parte de grids muito bem definidas. E o mais legal é que é super simples. Acho que essa é a ideia do Pure, ele é ser puro. Ele praticamente é um CSS puro, que você vai lá e adapta ele ou personaliza do jeito que você acha melhor. E tudo isso através de códigos limpos, onde você não tem que ficar criando ou reinventando a roda. Ele já traz tudo o que você precisa. Por isso que eu gosto do Pure, mas eu acho que de todos ele é o menos conhecido. Ele não é assim, nossa, que framework CSS conhecido. Não, não é. Mas tem bastante gente já utilizando ele, principalmente em projetos menores ou projetos pessoais. Inclusive em blogs, em coisas que você pode hospedar no GitHub Pages, porque ele tem tudo isso que você precisa e de repente você só tem que adaptar ou personalizar. E aqui no site oficial, você vai encontrar alguns templates, alguns layouts prontos, que você pode utilizar no seu próprio projeto. Agora a gente chega num framework que é o Materialize, que ele é baseado no mature design do Google. Então tudo aquilo que você vê hoje no Android, você pode transformar numa página web. Aqueles botões, aquelas cores, aquele negócio meio pastel, meio flat. Tudo isso, esse framework tem já pronto para você utilizar na sua página. O legal é que ele também tem componentes, ele tem uma parte de JavaScript muito completa. ele bate realmente de frente com o Bootstrap, em questão de recursos. Então tudo que você faz no Bootstrap, você consegue fazer no Materialize. Lógico que são formas diferentes de criar a página, são formas diferentes de você chamar um componente ou utilizar uma função pronta, ou uma classe pronta. Mas no fundo, ele tem tudo que o Bootstrap tem, com a diferença de trabalhar com o Material Design, que eu acho bem bonito realmente. Ainda mais se você vai fazer um site responsivo, que vai rodar inicialmente num dispositivo móvel, tipo num celular, eu acho que vale a pena você conhecer este framework e ver tudo o que ele pode fazer por você. Outra coisa que eu gosto muito nele, é a documentação, porque ela é completa. Você consegue encontrar tudo aqui no site oficial, de como utilizar este framework. E o mais interessante é que ele tem alguns exemplos que você pode estudar para depois aprender melhor como tudo funciona. Então eu acho que é um framework muito legal. E este aqui, eu acho que, agora a gente está chegando num negócio mais sério, eu acho que este aqui começa a chegar ali no Bootstrap e incomodar um pouquinho. Mas aí também é questão de gosto pessoal. Mas eu gosto e já trabalhei com ele em alguns projetos grandes, não projetos pequenos nem médios. Foram projetos grandes e ele conseguiu entregar tudo o que prometia. E para ficar um pouquinho mais sério, chegamos no Bulma, que é um outro framework que eu vivo recebendo mensagens de vocês, techers, para falar dele. Então eu resolvi pôr ele nessa lista também. Ele é completo, ele é modular, ele tem tudo o que você precisa para criar um site compatível com qualquer dispositivo, seja uma TV, seja um computador ou seja um smartphone. E como os outros três, ele também é de código aberto e pode ser utilizado sem nenhum tipo de custo. O Bulma tem um monte de recurso interessante. Eu acho até que ele, em alguns pontos, consegue bater o Bootstrap. Lógico que para utilizar o Bulma ou para trabalhar com o Bulma, você tem que estudar um pouquinho mais. Mas ele tem praticamente todos os recursos que você precisa para criar uma aplicação, para criar o front de uma aplicação rica, de uma aplicação completa. E aqui no site oficial, você também tem como testar a parte de grids, você tem como ver ele em ação aqui com os botões, você consegue ver todos os estilos de botões, você consegue ver os formulários. Então, no site oficial, você vai encontrar muita informação, muita coisa interessante sobre o Bulma. E o legal é que para trabalhar com ele, você tem algumas diferenças, e alguns detalhes que você precisa aprender. Mas depois que você domina como fazer a instalação, como usar, como chamar o Bulma para dentro do seu projeto, fica tudo muito fácil. E mais uma vez, ele tem uma documentação completa aqui no site. E como vocês puderam ver, a gente usa o NPM para estalar ele, por isso que eu disse que ele é um pouco diferente dos outros. Então, para usar ele, você tem uma curva um pouquinho maior para entender e para aprender, mas depois que você chega aqui, fica tudo muito fácil, tudo muito simples. Por isso, ele está nessa lista, e por isso, eu acho que ele é, das quatro opções, talvez a segunda que eu mais goste. Eu trabalhei muito mais com o Materialize do que com o Bulma, mas os dois estão ali, pau a pau. Lógico que esse aqui tem muito mais coisa, tem umas coisas mais complexas, que eu acho até que vale a pena a gente conversar. Mas aí, quem vai escolher o melhor é você, TheTacker. Bem legal, hein? Quatro opções, olha. Agora a batata quente está na mão de vocês, Techers. Deixe aí nos comentários aquele que merece um vídeo completo, aquele que merece ser mostrado, como ser utilizado, como ser instalado, como ser configurado, para que eu possa preparar o conteúdo para no final da próxima semana, eu publicar aqui no canal. Comece agora, vai comentando aí embaixo, vai deixando o seu like, vai compartilhando o vídeo, porque aquele que receber mais atenção de vocês, amigos Techers, vai ganhar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!